Polícia Federal denuncia esquema do governo de Jair Bolsonaro de espionagem de ministros do STF, políticos e jornalistas. Senado quer eliminar a rapidez para votar o projeto de reforma tributária que já passou pela Câmara dos Deputados. Comércio varejista do Brasil surpreendeu com alta de mais de 1% nas vendas no mês de maio. Temperatura com sensação térmica de quase 27 graus negativos atingiu moradores de Santa Catarina. Falha em avião obrigou passageiros a utilizarem um escorregador para desembarcar no Paquistão. Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confunde os nomes e encerra a conferência da OTAN chamando o presidente da Ucrânia de Vladimir Putin. Fechada a delegação brasileira para as Olimpíadas de Paris e pela primeira vez o Brasil terá mais mulheres do que homens disputando medalhas. E os ingressos terminaram no primeiro dia para a visita no Palácio de Buckingham, na Grã-Bretanha. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Polícia Federal revelou hoje um esquema de espionagem de juízes do STF, políticos e até jornalistas. Assim funcionava a BIM paralela do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cinco pessoas já foram presas. Os mandados foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e cumpridos por agentes da PF aqui em Brasília, Curitiba, Salvador, Juiz de Fora e também São Paulo. Segundo a apuração da Polícia Federal, a Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, durante o governo Bolsonaro, teria monitorado ilegalmente autoridades, como ministros do Supremo Tribunal Federal, senadores e também deputados, além de auditores da Receita Federal, servidores do Ibama e, por fim, jornalistas. Inclusive, então, a Polícia Federal tem uma lista de arquivos que até o momento foram analisados e são as seguintes pessoas que teriam sido monitoradas pela BIM. Do Poder Judiciário, ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux, todos do Supremo Tribunal Federal. Do Poder Legislativo, deputados Artulira, presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que também já foi presidente lá da Câmara, Kim Kataguiri e Joyce Hasselman. No caso dos senadores, então, Alessandro Vieira, Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfe Rodrigues. Poder Executivo, ex-governador de São Paulo, João Dória, servidores do Ibama, Hugo Ferreira Neto, também Roberto Cabral Borges, auditores da Receita, Cristiano José Paes Leme, Kleber Homem da Silva e José Pereira de Barros Neto. Jornalistas, Mônica Bergamo, Vera Magalhães, Luiz Alves Bandeira e Pedro César Batista. Lembrando que o software contratado, então, pela BIM e usado de forma irregular, era o First Mile, comercializado pela empresa israelense Cognite. Segundo os investigadores, apesar do encerramento formal do contrato, lá em 2021, há indícios de que o uso do sistema se intensificou nos últimos anos do governo Bolsonaro. Além disso, lá em outubro do ano passado, a PF também fez buscas e afastou ex-diretores da BIM que atuavam na agência durante a gestão do ex-diretor Alexandre Ramagem, hoje deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro. Naquele momento também foram presos dois servidores que, por terem conhecimento do suposto esquema, teriam coagido colegas para evitar uma possível demissão de Rodrigo Colli e Eduardo Arthur Izica. É importante lembrar também que o deputado federal Alexandre Ramagem, durante o governo Bolsonaro, chegou a ser indicado para ser diretor-geral da Polícia Federal. No entanto, a indicação foi barrada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que seria, então, um dos alvos desse monitoramento ilegal praticado pela Agência Brasileira de Inteligência. Em nota, a União dos Profissionais de Inteligência de Estado da BIM, entidade que representa os servidores da agência, afirmou que lamenta episódios que atrapalham a imagem do aparato de inteligência de Estado. São agentes externos que depois saem de seus cargos e deixam os ônus de suas ações para os servidores orgânicos. A BIM informou esperar que os responsáveis paguem pelo desvio cometido. Em São Paulo, um centro de monitoramento deverá contar até o fim do ano com 20 mil câmeras de reconhecimento facial. Desde que foi anunciada em 2022, a tecnologia foi questionada na Justiça e questionada por especialistas por um possível viés discriminatório racial e risco à privacidade de dados. Segundo o secretário adjunto de Segurança Urbana, Júnior Fagotti, já há mais de 13 mil câmeras instaladas na cidade. Entretanto, sem a central de monitoramento, não estava sendo operado o sistema inteligente, em que um algoritmo faz o reconhecimento facial e identifica situações de roubo, furtos e vandalismo, por exemplo. Foram realizadas 80 prisões desde fevereiro usando as câmeras de monitoramento, mas de uma maneira mais analógica. Quando um agente via na câmera que um furto estava sendo cometido, por exemplo, ele acionava a viatura da Guarda Civil Metropolitana mais próxima para efetuar a abordagem. Nas próximas semanas, o banco de dados do SMAT-Sampa vai se integrar com o sistema de foragidos do Conselho Nacional de Justiça, mas a ideia é fazer convênios com outras instituições como a Polícia Militar e Civil, aeroportos, terminais de ônibus, unidades de saúde, metrô e CPTM. As câmeras serão utilizadas também para encontrar pessoas desaparecidas, usando o banco de dados da própria prefeitura, e para identificar locais que precisam de zeladoria urbana ou para localizar ambulâncias do SAMU. O caso dos foragidos, o sistema soará um alerta quando a pessoa que aparecer na câmera tiver 90% de similaridade com a pessoa do banco de dados do CEMJ. Depois, haverá uma conferência de um agente, e caso constatada a semelhança, será acionado um agente da Guarda Civil Metropolitana que está na rua. Um avião com 297 pessoas a bordo pegou fogo durante o pouso em aeroporto do Paquistão nesta quinta-feira. A companhia aérea informou que o incidente aconteceu devido a um problema no trem de pouso. O voo saiu da capital da Arábia Saudita com destino ao Paquistão. A companhia aérea informou que os passageiros e os membros da tripulação foram retirados do jato em segurança no momento do incidente. Eles evacuaram através do escorregador de emergência. De acordo com informações, o controlador de tráfego aéreo acionou o corpo de bombeiros, que conseguiu apagar as chamas rapidamente. A fumaça saiu do trem de pouso do jato no momento da aterrissagem. A companhia informou que ninguém ficou ferido. Quase 300 pessoas estavam a bordo. Ao todo, 297 pessoas estavam dentro da aeronave. Segundo a companhia, a aeronave passará por uma avaliação técnica seguida por reparos e inspeções gerais. A tecnologia de maquinários agrícolas avança com robótica e inteligência artificial para otimizar o desempenho no campo. Mas ainda existe muita preocupação com os furtos. A tarefa de tornar compatíveis a tecnologia e a segurança está na reportagem especial da série Ouro Verde do Tráfico. Nos campos brasileiros, uma revolução tecnológica está acontecendo. Novos maquinários agrícolas estão sendo projetados com alta tecnologia, incluindo robôs e inteligência artificial para melhorar a produção agrícola. No entanto, mesmo com esses benefícios, há uma crescente preocupação com a segurança desses equipamentos. A telemetria, que acompanha o desempenho das máquinas em tempo real, pode ajudar a localizar equipamentos furtados. Mas há desafios. O sistema depende do maquinário estar ligado e conectado ao Wi-Fi para funcionar adequadamente. O foco da tecnologia é para acompanhar a produtividade da máquina, para ver horário de aplicação, para ver qual talhão foi aplicado. Só que essa tecnologia pode ser utilizada também para futuramente, num possível roubo do maquinário, para rastrear. As máquinas vêm equipadas com antenas, GPS, e a telemetria, quando você dá partida na máquina, no aplicativo ou no computador, aplicativo pelo celular, você consegue ver aonde está essa máquina. Os novos maquinários ainda contam com a telemetria, o que não acontece com as máquinas mais antigas. Nos dois casos, ambas precisam estar ligadas e em funcionamento no campo para que a telemetria possa rastrear. A polícia também precisa entrar em contato com os fabricantes para que eles possam dar informações sobre a propriedade da máquina diante de um caso suspeito de furto. Este trâmite pode demorar dias, o que prejudica o combate a este tipo de crime durante as abordagens policiais. O produtor tem um aplicativo do fabricante instalado no celular ou acesso via computador também ele consegue. Caso a polícia queira entrar em contato, não sabe quem é o dono da máquina que tem esse aplicativo instalado, pode entrar em contato com o fabricante, que o fabricante tem acesso a todas as telemetrias de todas as máquinas fornecidas por eles. Hoje, toda máquina agrícola tem que ser transportada em cima de um caminhão-prancha ou carreta-prancha e para fazer esse transporte, o motorista tem que estar com a nota fiscal da máquina junto com o manifesto de transporte. Se esse caminhão for abordado, na nota fiscal vem constando o número de série da máquina e o policial consegue olhar no chassi da máquina e se confere com o mesmo número que está na nota fiscal. Sem grandes alternativas tecnológicas para a recuperação desses implementos depois de furtados, o produtor rural precisa investir em prevenção, seja por meio de seguros, o que faz com que no caso de furtos ele seja indenizado para adquirir outro bem ou até mesmo em programas como o Campo Mais Seguro da Polícia Militar Rural. Mais de 9 mil fazendas de Mato Grosso do Sul já estão cadastradas e recebem visitas técnicas para recomendações de segurança, além de serem monitoradas em tempo real com o uso da tecnologia. Escorremos aqui na região de fronteira, nós temos aí vários crimes como abgiato, é o furto também de insumos agrícolas e tal, e isso aí a gente percebeu que diminuiu muito. Em contato com o produtor a gente percebeu que o fato da viatura estar fazendo policiamento, estar presente na propriedade rural, isso aí faz uma diferença e inibiu muito. Cada fazenda ainda recebe uma placa como essa, com um número de identificação, indicando que é monitorada. O sistema utilizado é esse, de georreferenciamento, que fica na sede do Batalhão da Polícia Militar Rural, em Campo Grande. Nós temos dados com a quantidade de funcionários, nome dos funcionários, dados de implementos agrícolas, tudo isso para permitir o planejamento operacional do policiamento e também numa eventual chamada emergencial. Por exemplo, o policial já saber quem é o funcionário que deve recebê-lo na chegada da fazenda. Tudo isso reduz consideravelmente o risco do crime. E veja a seguir, Senado quer eliminar a rapidez para votar o projeto de reforma tributária que já passou pela Câmara dos Deputados. E o comércio varejista do Brasil surpreendeu com alta de mais de 1% nas vendas no mês de maio. O texto base da reforma tributária aprovado pela Câmara será relatado no Senado pelo senador Eduardo Braga. E durante a sessão do plenário desta quinta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou que o relator é quem vai decidir qual será o ritmo da votação. Na prática, o texto estabelece regras e guias para as cobranças dos três impostos sobre o consumo, o IBS, o CBS e imposto seletivo. Esses impostos vão substituir cinco tributos que são cobrados hoje sobre o consumo. As mudanças não serão imediatas. E o novo modelo só entra em vigor por completo em 2033. Mas o avanço da reforma envia sinais positivos a investidores e empresários e pode melhorar o cenário econômico antes mesmo de entrar em vigor. O Congresso e governo tentam garantir que a carga tributária não aumente a quantidade de imposto cobrado hoje. Pelo novo modelo, somados os tributos devem atingir no máximo 26,5% de imposto sobre o preço, com alguns itens com imposto maior e outros menor. A proposta lista alimentos da chamada Sexta Básica Nacional, que terão alíquota zero dos novos tributos, como carnes bovina, aves e produtos de origem animal, peixes, ovos, arroz, feijão, leite, café, farinhas e frutas frescas. Há ainda uma lista de produtos que terão desconto de 60% no imposto, como bebidas lácteas, extrato de tomate, entre outros. O texto propõe que o cashback seja destinado às famílias com renda per capita de até meio salário mínimo e inscritas no cadúnico. O texto também aumenta o percentual de devolução do imposto sobre consumo para energia elétrica, água, esgoto e gás natural para 100% do tributo, mas deve ser mantido o percentual de devolução do imposto de estados e municípios, que será de 20%. Já o imposto seletivo vai ter uma alíquota maior do que a padrão, estimada em cerca 26%. O objetivo é desestimular, por meio da cobrança extra, o consumo desses produtos que não trazem benefícios. Já em relação aos remédios, a proposta prevê uma redução de 60% de impostos para todos os medicamentos registrados na Anvisa. Mas uma lista de 383 remédios foi mantida com imposto zero. As vendas do comércio restrito, que não inclui a venda de automóveis e material de construção, aumentaram 1,2% em maio em relação a abril. O resultado surpreendeu os economistas, que esperavam uma queda nas vendas. Com o quinto resultado seguido de alta, o comércio acumula uma alta de 5,6% este ano e de 3,4% no período de 12 meses. Segundo o IBGE, as vendas subiram em cinco das oito atividades pesquisadas, com destaque para os supermercados. Pela análise dos economistas, o forte crescimento do comércio pode ser atribuído a três fatores. O aumento de trabalhadores ocupados, o crescimento da renda e a maior oferta de crédito para o consumidor. Com isso, o volume de vendas do varejo está quase 10% acima do nível pré-pandemia. Um exemplo de sucesso nas vendas está em Santa Catarina. Os comerciantes de estados com as temperaturas mais baixas do país já contam com um balanço positivo este ano. Estoques encalhados, promoções paradas e muitos comerciantes reclamando da baixa nas vendas. Assim foram os últimos quatro invernos no estado catarinense. Poucas temporadas de frio intenso, o que fizeram estoques ficarem encalhados, principalmente no momento pós-pandemia. Mas esse ano, com a intensidade das baixas temperaturas e a duração de um período de frio mais rigoroso, tem feito todos os setores comemorarem nesse segundo mês da estação. Considerando que no ano passado já tivemos um resultado positivo, apesar do frio não ser tão intenso, a expectativa é que esse número melhore ainda mais, considerando esse inverno um pouco mais rigoroso depois de tanto tempo sem termos visto um frio nessa magnitude. O mercado de trabalho também espera-se que tenha um retorno positivo dessa temporada. No ano passado, cerca de 22 mil vales de emprego foram geradas no comércio e nos serviços durante o período do inverno. Então, com esse frio mais intenso, espera-se que haja também um aumento na contratação de trabalhadores temporários para sofrer essa demanda de maior volume de pessoas circulando nessas regiões, consumindo mais e também adquirindo esses produtos. O inverno, diferente de outras estações, movimenta uma cadeia inteira de produtos e serviços, desde hotelaria, hospedagens por aplicativos, vestuário como um todo, gastronomia, supermercados, calçados. Quando as temperaturas caem, todos os setores se beneficiam. Há uma expectativa de aumento no volume de vendas de itens relacionados a vestuário e acessórios e também de eletroeletrônicos, como é o caso dos aquecedores. O setor de turismo também tem a ser beneficiado, principalmente na região da Serra, que é bastante atrativa durante esse período, então uma maior circulação de pessoas tende a beneficiar esses setores, o comércio e os serviços dessas regiões. No ano passado, o volume de vendas do comércio catarinense, durante o inverno, acumulado até setembro, preceu 2,9%. E em falar em comércio, de acordo com a economista, esse é o momento ideal para realizar as promoções de queima de estoque, para não segurar peças para o próximo ano e também já estar de olho na próxima data comercial, o Dia dos Pais. É um período excelente para realizar promoções, facilitar condições de pagamento, principalmente nesses picos de frio, para que o consumidor, de fato, concretize essa compra nesse período e para que tenhamos aí um bom resultado no faturamento e no volume de vendas desses setores. Então é aproveitar as oportunidades e se agasalhar bem. De acordo com o Sistema de Meteorologia de Santa Catarina, ainda mais duas ondas fortes de frio devem assolar o estado até o final da estação. Uma destas ondas de frio já chegou com força no sul do país. Em Bom Jardim da Serra, no sul de Santa Catarina, por exemplo, o Instituto Nacional de Meteorologia apontou uma sensação térmica de quase 27 graus negativos nesta quarta-feira. O INMET também registrou temperatura mínima de 2,8 graus no município entre as duas e as cinco horas da manhã de hoje. Ainda, a vegetação da região apresentou geada ao amanhecer. Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, áreas como o Planalto Sul, Litoral Sul, Grande Florianópolis e Alto Vale do Itajaí, estão previstas para receber chuvas de moderada. Há forte intensidade nesta quinta-feira, acompanhadas por raios e possíveis alagamentos. A geada é bastante diferente tanto da neve quanto da chuva congelada. Isso porque ela não é uma precipitação, isto é, não consiste em um fenômeno relacionado à queda de água do céu. Geada ocorre quando a temperatura do ar está abaixo do ponto de congelamento que é zero grau. E a umidade relativa do ar é alta o suficiente para permitir a formação de cristais de gelo sobre superfícies expostas, como o solo, plantas e carros. Esses cristais de gelo formam uma camada fina e branca, que pode danificar culturas agrícolas sensíveis e outras plantas. O fenômeno meteorológico é mais comum em noites claras e calmas, quando a perda de calor radiativo da superfície para o espaço é máxima. Áreas rurais e vales são mais suscetíveis a geadas do que áreas urbanas, devido à menor retenção de calor e ao escoamento de ar frio. E hoje foi dia de alta no mercado financeiro do Brasil, que não acompanhou os resultados do exterior. É comum em alguns momentos os operadores atuarem em busca de lucro. O dólar, por exemplo, subiu 0,55%, cotado em R$ 5,44 na venda. E o pregão da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,85% aos 128.293 pontos. Em São Paulo, o aeroporto de Congonhas ganhou hoje um bolsão para carros de aplicativo. O novo espaço tem capacidade para 145 vagas para os motoristas e fica na entrada principal do aeroporto. A área de espera vai funcionar das 4 horas da manhã até às 11 horas da noite. Será permitido acesso apenas a quem comprovar que está na fila virtual criada pelas empresas nos aplicativos. Antes da inauguração, o aeroporto não tinha uma organização correta para os motoristas. Agora, a situação deve melhorar. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, autorizou o aumento de voos na base aérea de canoas no Rio Grande do Sul. A medida concedida pelo governo federal foi aprovada nesta quarta-feira e permitirá operações durante as 24 horas do dia, com direito a 87 voos por semana. A base tem recebido temporariamente as demandas comerciais após o fechamento do aeroporto internacional Salgado Filho, por conta das enchentes. Segundo o comunicado da ANAC, os novos horários de pousos e decolagens já estarão disponíveis amanhã e a ação deve entrar em vigor em até 15 dias. Vale lembrar que a Fraporte, concessionária que administra o aeroporto Salgado Filho, anunciou a volta do check-in e o despacho de bagagens a partir do dia 15 deste mês. E veja a seguir, a dificuldade de muitas pessoas para diferenciar se estão com uma crise de rinite ou enfrentam um resfriado. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confundiu os nomes durante o encerramento da conferência da OTAN e chamou o presidente da Ucrânia de Vladimir Putin. A gripe é uma das palavras mais pesquisadas na internet quando alguém está com sintomas que confundem a maioria das pessoas. Parece a mesma coisa que rinite, mas não é. Espirro, coriza, tosse e dor de garganta. Esses são sintomas considerados normais em climas frios. Com a baixa nas temperaturas, os ambientes fechados ficam mais úmidos, criando o cenário perfeito para infecções causadas por vírus respiratórios. Os dois mais populares são o vírus da gripe e do resfriado. Por apresentarem sintomas parecidos, muitas pessoas não conseguem diferenciar as duas doenças quando elas aparecem. A gripe, causada pelo vírus influenza, é uma infecção respiratória que pode ser grave e levar a complicações, especialmente em idosos, crianças pequenas e pessoas com condições de saúde subjacentes. Os sintomas da gripe incluem febre alta, dores musculares intensas, fadiga extrema, tosse seca e dor de garganta. Segundo os dados mais recentes da InfoGripe, que monitora os casos de síndrome respiratória, até julho foram registrados mais de 40 mil casos da doença. Por outro lado, o resfriado comum, geralmente causado por rinovírus, apresenta sintomas mais leves e gradativos. Estes incluem coriza, espirros, congestão nasal, tosse e dor de garganta leve. Os resfriados são incômodos, mas raramente levam a complicações sérias. A duração costuma ser mais curta, com melhora em cerca de uma semana. Como medida de prevenção, existe a vacina contra a gripe, que é essencial para reduzir o risco de infecção pelo vírus influenza e as suas complicações. Além disso, outros cuidados podem ser tomados, como higienizar as mãos, evitar o contato próximo com pessoas doentes, usar máscaras e manter um estilo de vida saudável, com uma alimentação balanceada e a prática de atividades físicas. O governo do Canadá decidiu conceder residência permanente para mais de 15 mil estrangeiros que já trabalham ou estão dispostos a atuar como cuidadores. Segundo o Departamento de Imigração do país, a ideia é que até 2026, todos os profissionais da área sejam admitidos como residentes. O programa incentiva a contratação de imigrantes para cuidar de crianças, idosos e pessoas com deficiências. E o governo de Israel pediu a todos os moradores que abandonem a cidade de Gaza, onde as tropas do país mantêm uma grande ofensiva contra o movimento islamita palestino Hamas, após mais de nove meses de uma guerra que devastou o território. As negociações para um cessar-fogo em Gaza e a libertação dos reféns devem ser retomadas no Catar, com a participação do diretor da CIA e do chefe dos serviços de inteligência de Israel. Mas nos últimos dias, o exército israelense retomou as operações no norte da faixa de Gaza, depois de afirmar em janeiro que havia desmantelado o comando do Hamas nesta área do território. Israel lançou panfletos para pedir a todos os moradores que abandonassem a cidade de Gaza, onde as tropas do país mantêm uma grande ofensiva contra o grupo islamista. Mais tarde, o Ministério da Defesa afirmou ter matado ou ferido 60% dos combatentes do movimento palestino. Os soldados das Forças de Defesa lutam há nove meses, realizando seu trabalho com dedicação, sacrifício e sucesso. E as conquistas são muitas. Eliminamos ou ferimos 60% dos terroristas do Hamas, desmantelamos os 24 batalhões ou a grande maioria deles, recuperamos metade dos reféns e estamos determinados a salvar o resto. Os serviços de segurança e eu próprio à frente deles estamos determinados a alcançar os objetivos da guerra e levá-los até o fim. A ONU alertou que não há mais local seguro no território palestino, governado pelo Hamas desde 2007, e onde 80% dos 2,4 milhões de habitantes foram deslocados. O conflito começou em 7 de outubro, quando comandos islamistas mataram 1.195 pessoas, a maioria civis, e sequestraram 251 no sul de Israel. Em resposta, Israel prometeu aniquilar o Hamas e iniciou uma ofensiva em Gaza que já matou 38.295 pessoas, também civis em sua maioria. Um ataque israelense contra uma escola em Abassan fez ao menos 29 vítimas, incluindo crianças. Estamos defendendo a nossa causa e a nossa presença no território, na nossa terra. Foram eles que nos tiraram a terra. Não roubamos a terra de ninguém e é nosso direito viver e defender o nosso país. Todas as nações conspiram contra nós, mas todo mundo tem países e presidentes. Por que não temos uma terra para viver e por que não temos o direito de viver aqui? Israel e Hamas ainda discordam sobre a maneira de alcançar uma trégua. O movimento islamista flexibilizou suas exigências, mas acusou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de bloquear as negociações. Após o desastroso debate de Joe Biden contra o ex-presidente Donald Trump, o seu partido ficou profundamente abalado. Biden passou os últimos três anos reunido com líderes de 32 países em uma conferência da OTAN e intensificou seu apoio à Ucrânia. Após três dias de reunião da OTAN, líderes aliados intensificaram as promessas a Kiev sobre uma eventual adesão à aliança numa reunião de cúpula do 75º aniversário. Entre os líderes, o novo primeiro-ministro, Kier Starmer, prometeu manter o apoio inabalável da Grã-Bretanha à Ucrânia e deu a sua bênção aos ataques dentro da Rússia com mísseis britânicos ao fazer sua estreia internacional na cúpula da OTAN em Washington. Starmer disse esperar que o encontro de cúpula da OTAN envia uma mensagem ao presidente russo Vladimir Putin de que a aliança é maior agora do que nunca. mais unida do que nunca e absolutamente lúcida sobre a ameaça da agressão russa. Os aliados da OTAN anunciaram que começaram a transferir jatos F-16 para a Ucrânia. Biden convidou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para a cúpula, que expressou gratidão pelos F-16. Numa declaração conjunta, os líderes da OTAN prometeram da Ucrânia 40 milhões de euros, cerca de 235 milhões de reais, em ajuda militar no próximo ano. A declaração dos líderes da OTAN também visava a China, expressando profunda preocupação com o seu apoio industrial à Rússia. Os líderes da OTAN procuraram nesta quinta-feira reforçar os laços com os parceiros asiáticos, depois de criticarem Pequim como facilitador decisivo da guerra da Rússia, antes de manterem conversações com o presidente da Ucrânia, Zelensky. Biden deu as boas-vindas individualmente aos outros 31 líderes da aliança antes de instalá-los. A acompanhar a produção militar da Rússia, que aumentou grandemente nos dois últimos anos, desde que o presidente Vladimir Putin invadiu a Ucrânia. O presidente Joe Biden pretende reunir o Ocidente e também tranquilizar os eleitores no meio à pré-eleitoral sobre seus 81 anos, seis anos mais velho que a própria OTAN. Com a incerteza política nos Estados Unidos, após a reunião da cúpula da OTAN, o presidente Biden, que vive uma crise política e está sendo pressionado a desistir da sua campanha à reeleição. O próprio presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cometeu uma gafe com os nomes dos presidentes da Rússia e da Ucrânia, enquanto discursava ao final da conferência da OTAN. O democrata chamou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de Vladimir Putin, o presidente da Rússia. Esta não é a primeira vez que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de 81 anos, faz confusão. O democrata coleciona episódios do tipo. Em 1º de março de 2022, Biden se confundiu e chamou os ucranianos de iranianos, em seu primeiro discurso do Estado da União. O caso mais recente de gafe se deu em 16 de junho, quando o presidente norte-americano encerrou suas declarações dizendo, Deus salve a rainha. Agora foi a vez do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ter o nome trocado. Ele disse em uma apresentação. Agora quero passar a palavra ao presidente da Ucrânia, que tem tanta coragem quanto determinação. Senhoras e senhores, presidente Putin. O presidente Putin vai derrotar o presidente Zelensky. Estou tão concentrado em derrotar Putin. Temos que nos preocupar com isso de qualquer forma, senhor presidente. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, agora à noite cometeu mais uma gafe em sua coletiva de imprensa. Confundiu a vice-presidente Kamala Harris com Donald Trump, candidato do Partido Republicano para as eleições de 2024, dizendo, abre aspas, eu não teria escolhido o vice-presidente Trump para ser vice-presidente se não achasse que ela não fosse qualificada, fecha aspas. Mas ele reafirmou que não vai desistir da candidatura à reeleição. A empresa Neuralink, do bilionário Elon Musk, vai retomar implantes cerebrais em mais cinco pacientes ainda neste ano, já que o primeiro chip implantado apresentou falhas e a tecnologia precisou ser modificada. Fundada em 2016, a startup Neuralink desenvolve implantes cerebrais através de chips implantados no cérebro humano. O objetivo é monitorar as atividades de neurônios para permitir que o usuário controle celulares e computadores apenas pelo pensamento. Além de possibilitar tratamentos como paralisia, cegueira, perda de memória e até mesmo mal de Parkinson, entre outros problemas neurais. Tudo isso através de uma interface cérebro-computador. O chip foi implantado no começo do ano pela primeira vez em um ser humano, o americano Nolan Alberg, de 29 anos, que ficou tetraplégico após um acidente. Porém, após uma falha no equipamento, Alberg ficou temporariamente sem a capacidade de controlar o cursor da tela em que estava focado. Segundo a Neuralink, o problema original foi resolvido e que a nova solução agora envolve a conexão dos fios em uma área mais profunda do cérebro. Para Elon Musk, porém, antes do erro, os resultados obtidos pelo primeiro paciente eram ótimos. Ele ainda afirmou que a tecnologia é capaz de dar superpoderes ao ser humano, já que para que possa ocorrer a interação entre pessoas e a inteligência artificial, é importante poder se comunicar a uma velocidade que a inteligência artificial possa acompanhar. O segundo paciente a participar dos testes deve receber o dispositivo na próxima semana. Em seu perfil oficial do X, antigo Twitter, Musk afirmou que por meio de um dispositivo chamado telepatia, pacientes com lesões cerebrais e em suas colunas poderão controlar telefones e até mesmo computadores por meio apenas do pensamento e que para a próxima fase de implementação será garantido o máximo progresso possível entre cada paciente da Neuralink. E veja a seguir fechada a delegação brasileira para as Olimpíadas de Paris e pela primeira vez o Brasil terá mais mulheres do que homens disputando medalhas. E os ingressos terminaram no primeiro dia para a visita no Palácio de Buckingham, na Grã-Bretanha. Os brasileiros já compraram 57 mil ingressos para as Olimpíadas de Paris, marcadas para começar no próximo dia 26. O futebol é o esporte mais procurado e hoje o país fechou a delegação de atletas para os jogos. O país contará com a participação de 277 atletas, sendo 153 mulheres, o que representa mais da metade dos inscritos. Existe um aumento desse número em relação à última edição, em Tóquio, onde as mulheres representavam 47% do time brasileiro. Esse crescimento se deve a um trabalho realizado entre o Comitê Olímpico do Brasil e as Confederações Brasileiras de Modalidades Olímpicas, que há anos vinham incentivando as atletas femininas a buscarem o tão sonhado ouro olímpico. E esse esforço vem gerando resultados positivos. Grandes nomes femininos da delegação brasileira estão sendo cotados como favoritos à medalha, como Rebeca Andrade, Raíssa Leal, Beatriz Ferreira e Ana Marcela Cunha. Os esportes coletivos foram os responsáveis por garantir essa grande quantidade de vagas para as mulheres, já que elas se classificaram no futebol, vôlei, handball e rugby, enquanto os homens apenas no vôlei e no basquete. Essa vai ser a primeira edição das Olimpíadas com igualdade de gênero em relação aos atletas, devido a uma ação do Comitê Olímpico Internacional, que designou 10.500 vagas, sendo 5.250 para homens e 5.250 vagas para as mulheres. O goleiro Ramon Souza, do Grêmio Anápolis, levou um tiro a queima-roupa por um policial que estava de serviço. O disparo atingiu a perna do jogador, que foi socorrido ainda dentro de campo. A confusão aconteceu na noite de ontem, logo depois do apito final da partida pela 12ª rodada da divisão de acesso do Campeonato Goiano em Anápolis, onde o Grêmio Anápolis perdeu por 2 a 1 para o Centro-Oeste. Ele luta contra o rebaixamento no campeonato. O jogador explicou que a discussão ocorrida no gramado foi algo normal de jogo e que não houve agressão física naquele momento. Foi mais bate-boca e empurra-empurra. A confusão foi entre o goleiro do Centro-Oeste e um dos gandulas do Grêmio Anápolis, que era o mandante da partida. Segundo Ramon, a confusão foi algo do calor do momento e que não houve motivos para a intervenção da polícia dentro de campo. Ele disse que um dos policiais empurrou um amigo dele, que estava de costas, e apontou a arma para o rosto dele. Ramon pediu para ele abaixar a arma para defender o amigo companheiro de equipe. E foi o momento que houve o disparo. A bala de borracha atingiu a perna do jogador. Ramon foi atendido pela UTI móvel, ainda no gramado, onde recebeu os primeiros socorros. O médico do time, que acompanhou o goleiro, explicou que o ferimento causado pela bala de borracha foi uma lesão grave no meio da coxa e que queimou a pele e atingiu o músculo femoral, que é muito importante para os jogadores no momento do chute. Com isso, o goleiro ficará fora dos dois últimos jogos da divisão de acesso do Campeonato Goiano. O Ministério do Esporte emitiu nota de repúdio, classificando a ação da polícia militar como desproporcional e violenta. Em nota, a polícia militar afirmou que foi determinado imediatamente a abertura de procedimento administrativo para apurar os fatos com o devido rigor e que a polícia militar de Goiás reafirma o compromisso com o cumprimento da lei e reitera que não compactua com qualquer desvio de conduta praticado por seus membros. A região norte do país lidera aumento dos empregos na área da saúde privada. O número de empregados no mês de março foi de mais de 150 mil. O balanço foi apresentado pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Enquanto a média nacional de empregos na área da saúde foi de apenas 1,5%, na região norte do país, o número de carteiras assinadas no setor ficou em torno de 7% no primeiro trimestre deste ano. Na sequência, aparecem as regiões sudeste com alta de 2,3%, o nordeste com 1,2%, o centro-oeste com menos de 0,5%. O sul registrou uma queda de 1,2% no mesmo período. O estudo considera os setores público, privado e empregos diretos e indiretos. O relatório mostra ainda que pouco mais da metade do total de vínculos da cadeia da saúde, ou seja, 2,5 milhões, pertencem ao sudeste. O Brasil encerrou o mês de março com quase 5 milhões de empregos, incluindo vagas no setor público e privado. Desse total, mais de 80% correspondem a vagas em instituições privadas dos empregos formais em saúde. O cenário mudou no deserto do Atacama, no Chile. As pessoas que passaram por lá ficaram surpresas. O deserto do Atacama, o mais árido do planeta, ganhou uma enorme camada de flores roxas e brancas. O fenômeno, que não era observado desde 2015, encantou os visitantes. Na verdade, é até emocionante ver isso no meio do deserto, no meio do nada. Ver essa maravilha é incrível. A floração surpreendeu, inclusive, os moradores de localidades próximas. Eles estão mais acostumados a ver esse raro espetáculo da natureza em setembro. De acordo com cientistas, as flores brotaram devido às chuvas incomuns, registradas nesta área norte do Chile. É uma emoção profunda, porque este é um fenômeno único no mundo. É realmente importante que essa beleza e bondade da natureza cheguem à alma. O acontecimento tem pouco a ver com o chamado deserto florido, que ocorre na primavera do Hemisfério Sul. Apesar do manto geralmente se estender por 15 mil quilômetros quadrados, as flores agora aparecem em uma área menor, entre 300 e 400 quilômetros quadrados. Quando ocorre o deserto florido, em seu máximo esplendor, mais de 200 espécies de plantas florescem. Agora, a principal protagonista tem sido a pata de guanaco, uma flor roxa que precisa de pouca água e prefere terrenos arenosos. Especialistas consideram que o florescimento do deserto chileno permite analisar os desafios da mudança climática. E um arqueólogo conseguiu encontrar o local onde aconteceu uma famosa história bíblica, a passagem do livro de Segundo Reis, onde um anjo mata mais de 185 mil soldados assírios. O acampamento assírio usado pelo rei Sennacherib foi localizado pelas pesquisas do arqueologista Stephen Coppton. Segundo os cientistas, sua descoberta revela bases militares de 700 anos antes de Cristo. Os vestígios do acampamento foram achados por meio de fotografias aéreas da região, conhecida como Colina da Munição, em território que hoje pertence a Israel. A batalha aparece na Bíblia no Segundo Livro de Reis, 1935, e descreve a intervenção de um anjo enviado por Deus para lutar contra os 185 mil soldados que cercavam Jerusalém como parte da intenção de controlar todas as rotas através do deserto sírio que davam ao mar Mediterrâneo. A pesquisa de Stephen Coppton foi publicada na revista New Eastern Archaeology e no site Popular Archaeology, no qual o arqueólogo descreve que uma cena esculpida nas paredes do Palácio do Rei Sennacherib o ajudou em sua pesquisa e na identificação do local da batalha bíblica. O Palácio de Buckingham, em Londres, abriu sua porta da Ala Leste ao público pela primeira vez em 175 anos, oferecendo acesso à sala, que leva a famosa varanda usada pela família real britânica em grandes eventos. Os ingressos, que custam aproximadamente R$ 520,00, se esgotaram rapidamente. As novas áreas do Palácio estarão abertas para visitação a partir de 15 de julho, graças ao impulso do rei Charles III, que foi fundamental na decisão de aumentar a acessibilidade do Palácio aos visitantes, conforme reportado pela mídia britânica. Os ingressos, disponibilizados em abril, foram todos vendidos em poucas horas, permitindo que cerca de 6 mil pessoas visitem a Ala Leste este ano. Construída entre 1847 e 1849 para abrigar a numerosa família da Rainha Vitória, essa área do Palácio nunca havia sido acessível ao público até agora. Durante a visita, os turistas poderão explorar o corredor principal, adornado com pinturas de Thomas Gainsborough de Enn, e a sala adjacente à varanda, com vista para o Hall, um local tradicional de grandes reuniões públicas. Contudo, o acesso à varanda, utilizada pela Família Real desde 1851, permanecerá restrito. Além do corredor e da sala contígua à varanda, os visitantes terão acesso a 19 salas utilizadas pela Família Real para eventos oficiais. Entre os destaques está o Salão de Baile, onde está exposto o primeiro retrato oficial de Charles III, desde sua coroação pintado por Jonathan Yeo. As reformas na Ala Leste, que duraram mais de cinco anos e custaram cerca de R$ 2,5 bilhões e R$ 60 milhões, foram parte de um projeto abrangente de modernização dos serviços e comodidades do Palácio, planejado para durar dez anos. Mais de 3.500 obras de arte e outros objetos foram removidos da Ala Leste no início das obras, em 2018, para facilitar as reformas. A Royal Collection Trust, que supervisiona a preservação do patrimônio real, ainda não confirmou se novas datas de visitação serão disponibilizadas após o período de teste. A abertura da Ala Leste está alinhada com a visão do rei Charles III de tornar as residências reais mais acessíveis ao público. Essas mudanças refletem um esforço contínuo para conectar a monarquia ao público e garantir que mais pessoas possam apreciar a riqueza histórica e cultural do Palácio de Buckingham. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau. Tchau. Tchau.